Eu não posso aceitar que a poeira desse lugar me congele o coração E se alguém mais ver e não quer se conformar Por favor me ajude a acreditar Não vou ficar parado esperando a maré mudar Arte seguindo a cidade inteira agonizando não pra cá Eu não sei viver, eu não sei viver sem contradição Como eles se criticam e não fazem nada pra mudar A deriva é de dentro que não sopra pra nenhum lugar Uma ilha inteira, uma ilha inteira de solidão E se eu naufragar nessa escuridão Será você então o meu farol? Pois preciso ver certeza em seu olhar Algo que me ajude a acreditar Não vou ficar parado esperando a maré mudar Assistindo a cidade inteira agonizando não pra cá Eu não sei viver, eu não sei viver em contradição Como eles se criticam e não fazem nada pra mudar A deriva é de dentro que não sopra pra nenhum lugar Uma ilha inteira, uma ilha inteira de solidão Quando você chegar Vou mostrar, vou lhe mostrar O que eu aprendi Viver é resistir É não parar De se devaguer Não vou ficar parado esperando a maré mudar Não vou ficar parado esperando a maré mudar